O Roblox é um jogo muito grande, cara. Existem mais de 3 bilhões de contas criadas dentro do Roblox e eu não tô nem zoando, cara. E bom, o Roblox é um jogo muito bom, cara, mas nós temos muitas coisas dentro do Roblox que nós jogadores queremos mudar, cara. Eu, por exemplo, eu vejo que muitos jogadores são banidos do Roblox sem nenhum motivo, cara. E baseado nisso, galera, hoje eu vou estar criando um novo Roblox. Eu vou estar criando, literalmente, o Roblox brasileiro, tá bom? Eu vou criar o Roblox inteiro, cara, incluindo a foto, mano, o nome do Roblox e também, galera, o Roblox. Exatamente, cara, eu vou recriar isso daí que vocês estão vendo agora, literalmente, o Roblox, tá bom? Eu vou recriar o Roblox. Só que eu vou recriar o Roblox em uma versão brasileira, tá bom? Mas antes de começar, galera, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido que vocês se inscrevam no canal e deixem o like aí no vídeo com o dedo anelar, cara. Esse dedo que vocês estão vendo agora. E se você conseguiu, comenta Roblox nos comentários. E a meta de likes pro vídeo de hoje é de 5 mil likes. Então desce a tela e deixa o seu like. Tá bom, tá bom. Vamos começar pelo início de tudo, cara. Nós temos a foto do Roblox, mano, que atualmente, cara, é desse jeito, tá bom? É basicamente a logo do Roblox, mano, com uma cor cinza e tal, simplesmente muito top. Só que eu vou ter que transformar essa foto em uma versão brasileira. Para fazer isso, cara, eu vou estar usando um aplicativo chamado Photoshop. Ele é um aplicativo que você consegue modificar as fotos. E a bandeira do Brasil, galera, nós temos três cores. Verde, amarelo e também azul, cara. E bom, galera, eu terminei a foto do Roblox. Eu fiz duas variações. Eu fiz essa daqui e também essa outra versão do Roblox. Mas eu acho, sinceramente, que essa daqui ficou melhor, cara, porque parece mais o Brasil. Essa daqui é a foto do Roblox atualmente, cara. E a nova versão do Roblox ficou exatamente desse jeito. Cara, ficou muito top, tá bom? E bom, agora que nós criamos a foto do Roblox, nós precisamos de um nome pra isso, cara. E bom, eu tive algumas ideias de nome. O primeiro nome que eu pensei foi o mais genérico possível. No caso, Roblox Brasil. É, eu sei, tá bom? Foi uma ideia bem boba. Então, cara, eu vou vir aqui, olha só, no aplicativo do Roblox. E vou renomear ele para Roblox Brasil, cara. Pronto, mano. Agora o nome do nosso Roblox é Roblox Brasil. E se eu clicar nesse aplicativo, galera, ele vai abrir aqui pra mim, galera, o Roblox, tá bom? Ele vai direto para o site do Roblox. E agora vem uma parte um pouquinho chata. Recriar o slogan do Roblox. Slogan é, basicamente, a frase que você usa na sua empresa. A frase impactante do Roblox é apoiando a imaginação. É literalmente isso, tá bom? Eu tô falando sério, cara. E eu vou ter que criar uma versão brasileira. Pronto, cara. Tá criado aqui, então, galera, o slogan do Roblox. Pastel é bom, tá bom? E bom, eu coloquei essa frase aqui pro Roblox e tal. Até porque pastel é muito bom, né, cara? Isso daí a gente tem que concordar, cara. E tá bom, nós criamos, galera, uma nova foto pro Roblox. Nós também renomeamos o Roblox para Roblox Brasil. E também nós criamos uma frase nova pro Roblox, cara. Mas, mano, tem uma coisinha faltando, tá, galera? Que, no caso, é a coisa mais difícil de todas. Isso daqui que eu vou fazer agora, galera, vai ser muito difícil. Mas, bora lá. Eu vou estar, literalmente, recriando o Roblox, galera. Para fazer isso, eu posso estar usando vários aplicativos, cara. Aplicativos de criação de jogos e tals. Mas, eu decidi usar o próprio Roblox Studio. Que é, basicamente, onde se cria jogos dentro do Roblox. Eu prefiro usar ele porque é muito mais fácil de utilizar, cara. Então, esse mapa aqui, galera, ele está completamente vazio. E eu vou ter que transformar ele em um mapa brasileiro. E, cara, ao pesquisar Brasil aqui, mano, apareceu muitas coisas, galera, do Brasil, velho. Olha só que da hora. Esse daqui é o HQ do Roblox. Pra você que não sabe o que é isso. É, basicamente, a representação de como que seria o Roblox dentro do Roblox, tá ligado? Como que seria aonde os funcionários do Roblox trabalham, só que dentro do Roblox. Então, aqui nós temos a empresa do Roblox. E, aqui dentro, nós temos vários computadores. Que seriam, basicamente, aonde as pessoas trabalham dentro do Roblox para lançar atualizações e coisas do tipo. E eu vou transformar esse mapa inteiro no mapa brasileiro. E eu fiz algumas modificações aqui dentro do jogo. Bom, aqui, galera, eu coloquei uma roupa do Roblox, mano, que, bom, você literalmente fica com a roupa do Brasil ao clicar nela. Essa daqui é a roupa do Brasil dentro do futebol, mano. Eu também coloquei uma moto aqui, tá bom? Porque... É, eu não sei porquê, tá bom? Mas, se você quiser, você pode andar de moto aqui dentro do Roblox. E, cara, eu também coloquei, galera, esses postes pelo mapa. Porque isso daqui lembra bastante o Brasil, galera. Porque nas ruas do Brasil, nós temos muitos postes desse tipo. E também eu coloquei aqui, galera, uma bandeira do Brasil. Não uma, mas sim, galera, duas, tá bom? Tem uma lá em cima. Só que, na minha opinião, cara, está faltando muita coisa aqui dentro do jogo, tá bom? Eu apenas coloquei a bandeira aqui, mano, duas, na verdade. Coloquei também a camisa do Brasil. E também uma moto, literalmente uma moto. Eu preciso melhorar isso daqui, cara. Aqui nós temos o lugar do Roblox. E aqui do lado, eu coloquei uma cidade, cara. Mas eu preciso colocar mais coisas. E, cara, eu coloquei aqui, então, um portal do Brasil. Eu não sei o que é isso, cara. Literalmente, eu não sei. Então, cara, eu vou estar entrando aqui dentro do portal, mano, pra ver o que acontece. Ué, não acontece nada. Esse daqui, se eu não me engano, é um portal do Nether do Minecraft. Só que ele está quebrado e não funciona. Eu coloquei também aqui, galera, alguns carros policiais, tá bom? Porque eu acho, mano, que isso daqui vai ser muito bom dentro do jogo. E eu coloquei também essa construção. Só que isso daqui, galera, é meio bizarro. Porque olha só aqui dentro, cara. Nós temos, literalmente, galera, uma construção em cima de uma casa. Como assim, tá ligado? O quê? Mano, tem uma casinha aqui embaixo e em cima, cara, nós temos um prédio. Pra você que não sabe, era exatamente desse jeito a casa. Só que eu peguei e coloquei uma construção em cima. Olha, vamos fingir, galera, que nada aconteceu, tá bom? Não tem nada aqui embaixo dessa construção, tá bom? Isso daqui que vocês estão vendo aqui embaixo é apenas ilusão, cara. É ilusão. E, cara, deixa eu testar essa moto aqui, tá bom? Será que vai funcionar? Nossa, eu consegui, cara. Cara, eu consigo, literalmente, mano, andar com a moto aqui, velho, no Roblox Brasil. Cara, eu acho, mano, que eu passei dos limites. Olha só o jeito que eu deixei o céu do Roblox. Mano, o que que é isso, cara? E, bom, o que eu vou fazer agora, galera, é meio estranho e tal. Mas, olha só isso daqui. Eu deixei algumas partes aqui, mano, da construção do Roblox verde para representar o Brasil. Só que não ficou tão bom, né, cara? Eu pensei que ia ficar melhor. Cara, peguei aqui, então, minha roupa do Brasil. E agora, vamos lá, galera. Vamos ver o que que tem no mapa. Ah, inclusive, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas, aqui, nós temos o Dominus do Brasil. Literalmente, cara, o Dominus do Brasil. Aquele item muito caro do Roblox. Eu fiz aqui, então, galera, o Dominus do Brasil. Na verdade, não fui eu que fiz, né, cara? Mas, tudo bem. E, cara, essa moto aqui é lenta, hein, doido? Meu Deus do céu, cara. O negócio aqui é 1km por hora. E eu nem sequer consigo subir essa montanha, né, cara? Vou ter que ir a pé mesmo. E, cara, isso daqui tá muito top, velho. Olha só como ficou meu Roblox brasileiro, não é mesmo, cara? Eu queria colocar aquela foto que eu fiz do Roblox, mano, da logo do Roblox aqui dentro. Só que eu não sei como é que coloca, né, velho? Porque eu não sou muito esperto. E, cara, vocês querem ver uma coisa, mano? Olha só o que eu sei fazer aqui dentro do Roblox, mano. Eu tô, literalmente, voando. Isso daqui acontece porque eu tenho poderes especiais, tá bom? Confia, galera. Eu consigo, por exemplo, mover essa construção, cara. Olha só que loucura, não é mesmo, cara? E pronto, mano. Eu fiz aqui, então, galera, todas as construções caírem. Nossa, velho! Você gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal para receber novos vídeos que eu vou postar. E agora seleciona um desses vídeos que está aparecendo na tela para você estar vendo. E até mais!